Ouça no volume máximo, Giro PVT Você pode aumentar daí, que a gente comanda daqui Vamos nessa turma, pra você curtir, pra você dançar Giro PVT ao vivo E aí, Betão Toda moçada de Porto de Mar, sempre curte o La Sousa O melhor da dança comercial, você ouve aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Me diga, no lo piante, mirámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Dos pecinos mirando y hasta el colabio A mí me encanta cuando pone cares mala Me rellena los bei, me te bala Y hasta de la corte en la sala Están focados, no Maquina donde tú me Me dio mejor Siempre me pide Comica mejor Dejale usted Tú a lo que me vale No la se toca con dos DJ Duarte DJ Duarte